Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Estou um pouco curvadinha assim porque o celular está numa posição estratégica aqui para eu mostrar para vocês a preparação aqui do caviar. Então hoje vamos experimentar aqui o tal caviar, só que na verdade eu vi esse daqui, ele não é o caviar de estujão mesmo, que é o caviar verdadeiro e aquele caro, né? Eles são ovos de capelã e ovos de... como é que é esse daqui? Esse aqui é ovos de capelã, que eles têm um pouquinho de corante, então, para ficar preto e da cor do caviar mesmo, daquele caro. Mas deve ser gostoso também porque eu pesquisei na internet e também vi algumas pessoas comendo desse daqui. Ele vem escrito caviar, mas é um caviar meio fake aí, mas pelo menos vou experimentar, né gente? Deve ser mais ou menos aí parecido com o caviar verdadeiro mesmo. E eu vou mostrar agora para vocês como que eu pesquisei na internet, como que come ele e vou mostrar para vocês. Então eu vou fazer a preparação e depois a gente vai saborear para ver se é bom ou não, se eu vou gostar ou não. Eu confesso que eu estou salivando aqui de vontade porque eu já estou morrendo de fome, já são mais de quase uma hora da tarde, já estou com fome. Mas eu quero experimentar ele agora porque senão depois da tarde eu não consigo filmar para vocês. Deixa eu botar sem roupa, tudo e agora eu cheguei da rua, então eu quis fazer isso agora para mostrar para vocês. É a minha primeira comida de caviar, então bora lá experimentar e ver a tal das ovas aqui para ver se é gostosa ou não. Bora lá? Olha gente, então eu vi que a gente pode comer ele, tem que ter uma coisinha azeda junto para comer com ele. Aí eu vi também uma pessoa que comeu com esse queijo aqui, só que ele fez com queijo de cabra. No meu caso, como eu sou mais pobrinha, acabei pegando queijo de barrar mesmo só para experimentar, né? E essas torradinhas aqui são torradinhas já mais fininhas, específicas aí mesmo para comer com caviar, tá? São torradas mais fininhas, ó, para não tirar tanto sabor aí do caviar, tá? Então nós vamos experimentar com essas torradinhas aqui. Vou preparar também aqui o prato. Então aqui ficou, olha, eu coloquei então uma cenourinha azeda, porque fala que tem que ter uma coisinha azeda, então eu queria comer ele com pepininho, sabe? Mas como eu não achei os pepininhos em conserva, eu comprei essa cenourinha aqui em conserva também, porque ela até é bem azedinha, um pouquinho do limão, o queijinho então e as torradinhas. Então essa parte aqui do prato está pronta. E aqui nós vamos preparar o caviar, porque na verdade ele não pode, uma vez que você abriu o vidrinho, ele não pode mais fechar e ele tem que ser servido gelado. Então você tem que colocar aqui umas pedrinhas de gelo para manter ele gelado. Então, gente, o caviar tem que manter ele fresco, né? Ele está colocado assim junto com gelos. O pote também está sendo improvisado, porque na verdade teria que ser um potinho mais alto. Então aqui uma vez que você abriu ele, você não pode mais fechar. Você tem que comer todinho ele. Por isso que ele vem nesses potinhos pequenos, assim, olha. Isso aqui é de 50 gramas, então seria uma porção, no caso, para uma pessoa comer esse caviar. Então assim que fica ele para ser servido. É lógico que não é coisa mais chique, né, gente? Aqui estou fazendo aqui um caviar de pobrinho mesmo aqui para experimentar mesmo, né? Então esse daqui também já deixa para cá. E também, gente, outra coisa importante é que não pode servir o caviar com colher de metal. Porque diz que tira o sabor dele e tal. Então tem que servir ele com uma colher de pérola ou de madrepérola ou de uma outra coisa. Então vou servir com a minha de madrepérola. Espera um pouquinho que eu vou pegar ela. Minhas colherzinhas de madrepérola, certo? Para servir aqui, olha. Então uma para os queijinhos, uma para o caviar. Aqui vou deixar assim. E vou pegar uma faquinha também de madrepérola para passar o queijo na torradinha. Essas facas aqui custaram caríssimo, gente. Essas facas de madrepérola que foi um euro cada pacotinho dessas faquinhas de madrepérola aqui. Bom, então vamos lá agora experimentar o tal do caviar, né? Vou abrir ele aqui. Opa! Ah, antes, gente, meu vinho, né? Porque tem que tomar um vinhozinho junto. Espera aí. Na verdade, o caviar diz que se serve com outro tipo de bebida. É uma bebida, acho que é vodka que toma junto com o caviar. Mas vou tomar com vinho porque eu não tenho vodka e nem gosto também. Aí eu estava vendo a primeira coisa que eles fizeram lá para comer o caviar era colocar um pouquinho do caviar aqui para saborear o caviar. Então coloca um pouquinho do caviar assim na mão para provar o caviar. Agora é a hora da verdade, gente. Tcharam! Tcharam! Estranho! Olha, gente. Não é... É estranho que diz que não sei se não pode mastigar, se pode. Ela dá umas estraladinhas na boca. A primeira impressão não foi lá muito essas coisas, não. Vamos ver agora com a torrada, então, se fica gostosinho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos pegar um guardanapinho. Agora vamos provar, então, com essa cenourinha aqui também. Diz que tem que ter o azedinho aí para... Bom, agora, então, vamos provar ele com a cenourinha para ver como é que ficou, ó. E aí Vou provar ele puro de novo, que foi o que eu vi também, a forma que eles estavam comendo lá. Os chicão estavam comendo lá na internet. Eles colocam uma quantidadezinha assim no dorso da mão e levam a boca. Só que eu não entendi esse negócio de não mastigar, viu, gente? Como que você não vai mastigar? Tem que mastigar o negócio. Ele dá umas estraladinhas, porque são ovos, né? De peixe. Então, eles dão umas estraladinhas dentro da boca. Bom, no frigir dos ovos tem um sabor suave, não é um sabor muito forte. É gostoso. Acompanhado também ali com o queijinho e com a cenourinha também. Ele tirou um pouquinho do sabor do caviar, mas também não tirou totalmente. Ficou gostoso também. E gostei, gostei do caviar. Apesar desse caviar aqui ser o caviar meio fake, não ser o caviar verdadeiro. Mas eu penso que porque, na verdade, essas ovos aqui são bem pequenininhas. E as ovos do caviar são um pouquinho maiores. Mas eu achei também que esse foi gostoso. Vou acabar de comer agora aqui, porque o problema é, uma vez que você abriu o potinho, você não pode fechar mais, porque ele é bem sensível e acaba estragando. Não dá pra comer mais. Então, você tem que comer ele todo ou jogar fora, né? Eu vou comer mais um pouquinho dele, então. E gostei do caviar, gostei, achei que é uma boa iguaria, sim. E recomendo aí, se você quiser experimentar. Então, tem essa marca que eu comprei, que eu paguei 3 euros e pouquinho, dois potinhos esse caviar. Então, dessa ova menorzinha, desse outro peixe, que não é o esturjão. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da minha aventura aqui com o caviar. Foi a primeira vez que eu como essa iguaria. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui pra mim no canal. Se inscrever e ativar o sininho também aí, pra receber notificações dos novos vídeos. Eu deixo um grande abraço pra você aqui da Espanha. E espero você aí no próximo vídeo. Tchau! Vou comer, então, agora com o queijinho que eu gostei mais. Tchau! 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 Tchau!